Em Presidente Prudente, Vigilância Epidemiológica divulgou uma atualização do número de casos da gripe influenza. Repórter Rubens Nakato ao vivo conversa com a gente. Nakato, boa tarde pra você. Prudente tinha dois casos suspeitos até agora, né? Como é que tá a situação nesse momento? Foram descartados, viu, Casa Grande? Bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, era uma mulher de 54 anos e também um bebê de 11 meses morreram aí, né? Por conta da suspeita, ou melhor, morreram com suspeita, né? Da gripe, mas a Vigilância Epidemiológica informou que os exames deram negativo tanto para H1N1 quanto para H3N2. Porém, há mais dois casos suspeitos sendo investigados aí. Um homem de 40 anos e um bebê recém-nascido, ambos estão internados, passando por tratamento. Em breve a gente deve ter mais novidades sobre esses casos.